O censo normalmente ele é coletado, ele é programado para ser coletado, planejado para ser coletado em 3, 4 meses, fica sempre entre 4 e 5 e esse ano a gente teve um pouco mais de dificuldade na contratação de pessoas para fazer o levantamento, um pouco mais de dificuldade em entrar em determinados locais e recusas em condomínios de alto luxo. Então a gente se deparou com uma realidade um pouquinho diferente de outros tempos. A gente teve censo, teve eleição, teve copa, então foi uma série de fatores que acabaram atrasando um pouco o censo. Mas em termos de cobertura e de qualidade do dado, esse vai ser um censo que a gente vai conseguir mostrar uma cobertura maior e quanto maior a cobertura, mais perto da realidade é o que a gente vai conseguir divulgar depois. O IBGE se beneficia justamente por ter tanto a geografia quanto a estatística no mesmo instituto. Então a gente produz também estatísticas a partir de sancionamento remoto, como por exemplo no monitoramento da cobertura e uso da terra do país. Então a gente monitora com isso como as mudanças do uso do solo, como é que o território é utilizado, é usado no país ao longo dos anos. Então esse é outro tipo de trabalho também que o IBGE faz se beneficiando dessa integração. E eu imagino então que isso ajude a gente a chegar em lugares mais remotos do Brasil, que seria difícil de repente ter um agente para fazer as perguntas e tudo mais. É, eu acho que essa integração ela garante que quando necessário o agente do IBGE chegue a qualquer parte do território, porque a gente tem tudo mapeado previamente, então isso garante que, por exemplo, no censo, onde é necessário visitar os domicílios, esse trabalho de mapeamento prévio, ele garante que eu vou ter um recenseador naquela casa que está isolada, ribeirinha na Amazônia. Então um dos temas aqui do evento é justamente a integração entre dados estatísticos e georreferenciais. E o IBGE conseguiu auxiliar justamente a defesa civil do estado de São Paulo para tentar encontrar as pessoas que estavam soterradas, porque hoje, por meio do censo, a gente tem justamente a captação das coordenadas geográficas de cada uma dos mais de 80 milhões de domicílios no país. Obrigado. Obrigado. Obrigado.